Música Nessa edição do Jornal da Univates Museu Regional do Livro promove mostra de curtas de animação sobre sustentabilidade Inscrições abertas para o vestibular de inverno da Univates Mês que vem tem Festival Internacional Cidade de Estrela E a Láfrica empata com Orlândia Essas e mais notícias a partir de agora O Jornal da Univates está no ar Música Boa noite Boa noite A Prefeitura de Lajeado por meio da Secretaria de Saúde Destinou 2 milhões e 100 mil reais para o Hospital Bruno Born O recurso foi garantido após assinatura de termo aditivo Que garante a manutenção dos serviços de urgência e emergência Suporte para a UPA e Rede Básica de Saúde O documento fica vigente até 31 de dezembro desse ano O recurso total é de 2 milhões 178 mil 640 reais Dos quais 1 milhão 812 mil 640 reais são do próprio município E 366 mil de verba federal Estão abertas desde ontem as inscrições para o vestibular da Univates Para o processo seletivo são 880 vagas em 36 cursos A campanha do setor de marketing da instituição quer saber do que você é capaz Até o dia 8 de junho seguem as inscrições para o vestibular de inverno da Univates São vagas em 36 cursos com exceção de medicina Que conta com um processo seletivo diferente A maior procura para as provas na metade do ano é pelos chamados de treineiros O vestibular de inverno tem essa característica de permitir ao estudante do último ano do ensino médio Aquele que vai se formar no final do ano, em novembro, dezembro De poder já dar uma verificada nos seus conhecimentos Então a gente tem muito o aluno que é treineiro Que a gente chama na instituição Que é aquele que está fazendo o vestibular Para tentar se habituar a esse processo seletivo que ocorre E que quer testar seus conhecimentos Mas que não vai fazer a matrícula efetivamente A Univates oferece 880 vagas E a maior procura é pelos cursos de administração, direito e engenharia O principal diferencial do pessoal que está pensando Ou que esteja em dúvida entre a instituição, entre a Univates e uma outra instituição É levar em consideração os cursos que a gente tem tido ultimamente Com avaliação muito boa perante o MEC Então os avaliadores vêm aqui, eles ficam surpresos Eles emitem seus pareceres, suas notas sempre bastante favoráveis A qualidade dos cursos, bem como ao quadro docente que a gente tem Então os professores são extremamente qualificados E sempre estão se aprimorando Sempre num processo de adquirir mais conhecimento Para consequentemente passar isso para os futuros alunos A campanha do vestibular de inverno já está no ar E quer saber do que você é capaz A gente quer indagar as pessoas a pararem para pensar um pouco Do que elas são capazes, até onde elas podem chegar Do que elas podem fazer para realizar os seus sonhos pessoais, profissionais É uma pergunta que nasceu na visita da equipe de relacionamento da Univates Nas escolas de ensino médio Que eles indagam a esses alunos do que eles acham que eles são capazes E se eles querem descobrir do que são capazes E a gente vê que o ambiente universitário, assim como outros ambientes É um dos principais para as pessoas descobrirem Para elas explorarem ferramentas, dúvidas Tudo o que elas puderem para descobrir a capacidade Até onde elas podem chegar Inscrições pelo site univates.br barra vestibular Ou no setor de atendimento ao aluno Para cursar a medicina são levadas em conta As notas do Exame Nacional do Ensino Médio Enem Dos anos de 2014, 2013 Ou melhor, 2012, 2013 e 2014 O Poder Judiciário da Comarca de Lajado Assinou convênio na tarde de ontem Para a liberação de R$ 64.700 A Associação Lajadense Pró-Segurança Pública ao CEPRO O valor vai auxiliar na construção da Lá Feminina E aumento do albergue do Presídio Estadual de Lajado Até o momento a obra conta com R$ 200 mil em repasse Ainda faltam R$ 120 mil do município Montante que deverá ser liberado pela Câmara de Vereadores O custo total das duas melhorias chega perto de R$ 800 mil O restante do valor deve ser dividido entre os 15 municípios Que demandam apenados para casa prisional A previsão é que a ampliação do albergue seja entregue até agosto E a ala feminina seja concluída em dezembro A farmácia escola de Lajado atende a comunidade em horário novo O expediente passa a ser das 8 da manhã até o meio-dia E da 1 até as 5 horas da tarde durante 45 dias como forma de teste E no próximo bloco, na Semana Nacional de Museus O Museu Regional do Livro da Univates promove uma amostra de curtas Nós já voltamos Estudantes de Lajado e região podem fazer a pré-inscrição até o dia 22 de maio Para o processo seletivo 2016 da Escola Sesc de Ensino Médio A Escola Residência em Rio de Janeiro oferece aos alunos bolsa de estudo integral Para despesas de instrução, alimentação e atividades extra-classe Para o Rio Grande do Sul são destinadas 10 vagas Os alunos que concluírem o ensino fundamental até dezembro de 2015 Tenham nascido entre 1º de janeiro de 2000 e 31 de dezembro de 2002 Ao total são 159 vagas destinadas a estudantes de todo o Brasil As pré-inscrições devem ser feitas diretamente pelo site escolasesc.com.br A segunda etapa do processo seletivo ocorre entre 25 de maio e 3 de junho Quando o candidato, acompanhado do responsável, deve comparecer em alguma unidade Sesc Para efetivar a inscrição e receber o cartão de confirmação A seleção segue no dia 2 de agosto com a aplicação da prova objetiva Por fim, entre 14 de setembro e 9 de outubro, serão realizadas as entrevistas com os candidatos e os responsáveis Os eleitores de Bom Retiro do Sul devem fazer o recadastramento biométrico a partir do mês de julho O procedimento é realizado no cartório eleitoral da 21ª Zona com sede em Estrela No local são coletadas foto e impressão digital do eleitor O prazo vai de 13 de julho a 2 de dezembro Vale lembrar que o recadastramento é obrigatório E o Tribunal Regional Eleitoral também começa a revisão do eleitorado de Antagorda No dia 1º de junho, para incluir o município no sistema biométrico de votação Os cidadãos que não tiverem como se deslocar até Encantado para o recadastramento Na sede do cartório eleitoral, podem ir até o Colégio Santa Terezinha Os servidores vão atender da 1h às 6h da tarde, nas segundas, quartas e sextas-feiras Até o dia 25 de novembro Pede-se que todos agendem o horário antecipadamente na sede da Prefeitura Ontem foi o Dia Internacional de Museus Durante a semana, a Univates realiza atividade para comemorar a data Mostra de curtas de animação sobre sustentabilidade Atividade para estudantes de escolas da região, mas também para a comunidade acadêmica O Museu Regional do Livro participa da comemoração Museus para uma Sociedade Sustentável é o tema deste ano Os brasileiros fazem a Semana Nacional, já estamos na 13ª edição E todo ano tem um tema diferente Neste ano é Museus para uma Sociedade Sustentável Então o Museu do Livro se inscreveu nessa atividade da Semana Nacional E buscou então fazer uma atividade que envolvesse a sustentabilidade econômica Participação de estudantes de escolas de ensino fundamental da região Nesta terça-feira, foi a vez dos alunos de 1º a 5º ano da Escola Estadual Arthur Eckhart, de Cruzeiro do Sul É uma exibição de curtas-metragens A apreciação de três curtas-metragens de animação que tratam sobre o meio ambiente Na parte da noite, na sexta-feira, dia 22 de maio Essa mesma exibição de curtas vai ser feita para acadêmicos da Univates e público em geral Então quem quiser pode se inscrever no site do Eventos, univates.br.eventos O Museu Regional do Livro fica na Biblioteca da Univates No local são arquivados livros e revistas com mais de 55 anos Ele oferece material de pesquisa para a comunidade Então temos livros, revistas, almanacs que são anteriores a 1960 São todos provenientes de doação do pessoal da região Então, assim, pesquisadores em geral, acadêmicos de história e pessoas de fora também Entram em contato e vêm aqui pesquisar Por exemplo, na revista Seleções, que é uma revista que existe até hoje em circulação Nós temos aqui todos os exemplares de 1940 até 1970 Então o pessoal, tanto de fora quanto daqui, pode vir pesquisar as propagandas antigas A época da Segunda Guerra, enfim Tem bastante material, cinema, moda Então, mediante agendamento, pode chegar aqui, visitar, conhecer o museu E ter acesso a esse material A programação continua ao longo da semana O museu está aberto para visitação e pesquisa de segunda a sexta-feira Da uma até às seis da tarde O tempo seguiu firme e ensolarado nessa tarde Devido à atuação de uma massa de ar seco sobre o estado Amanhã as condições do tempo pouco mudam E o amanhecer ainda pode registrar nevoeiro em pontos localizados As temperaturas permanecem amenas nas primeiras horas da quarta-feira E um pouco elevadas no período da tarde Essas condições típicas de outono, dias de sol com grande variação das temperaturas ao longo do dia Devem permanecer até o final da semana Quando podem chegar na marca dos 30 graus Veja agora as temperaturas então para amanhã na região E a seguir Festival Internacional de Rôlei Nós já voltamos Amanhã o Museu de Ciências Naturais da Univates promove a oficina lixo matéria-prima no lugar errado A atividade começa a uma e meia e vai até às cinco e meia da tarde na sala 301 do prédio 7 Durante a oficina, além de participar de discussões sobre resíduos, os participantes vão fazer artesanato Inscrições podem ser feitas pelo site univates.br barra inscrições barra eventos E agora as novidades da Univates com Natália Braga A Univates oferece um curso de extensão de Finger Food Os encontros ocorrerão em 1º e 2º de junho no campus de Lajeado no turno da noite A atividade é direcionada a estudantes da área gastronômica, profissionais atuantes em restaurantes e também comunidade externa As inscrições seguem até o dia 24 de maio pelo nosso site univates.br barra inscrições barra extensão E devido ao sucesso, o projeto Recompense segue até o dia 22 É mais uma chance de repensar e mostrar que o uso compartilhado pode sim mudar o futuro Os pontos de compartilhamento seguem os mesmos no prédio 9, onde podem ser trocados livros e objetos diversos E também no prédio 12, onde estão disponíveis livros, revistas e polígrafos Mais informações estão disponíveis no site univates.br barra recompense A nona edição do Festival Internacional Cidade de Estrela de Voleibol Feminino acontece de 3 a 7 de junho Treino forte entre as atletas da VATS Colégio Martin Luther e equipe anfitriã Vão ser 140 jogos, participação de times de 6 estados brasileiros e também de outros países 60 atletas vão representar a Cidade de Estrela em 3 categorias Pela frente, 42 equipes em busca do título Esse ano temos a participação da seleção do Uruguai e mais outras equipes de clube do Uruguai E também equipes da Argentina e além dessas de outros países, tem também as equipes aqui do Brasil Que apresentam entre 5 e 6 estados do Brasil Além do título, oportunidade para mostrar talento O campeonato serve como vitrine para as seleções brasileiras de base Tem olheiros da seleção brasileira que vem participar e prestar mini cursos, oficinas, palestras para os técnicos participantes Então para as atletas acaba sendo uma vitrine também para chegar numa seleção A repercussão é bacana e já que não tem um campeonato brasileiro de clubes nessas idades que a gente promove o nosso festival Só existem campeonatos brasileiros de seleções Então aquelas que ficam fora de uma seleção estadual, por exemplo É o momento que elas têm de mostrar que teriam condições de chegar a uma equipe profissional algum dia Jaine é da equipe infantil Tem apenas 14 anos, mas leva o voleibol a sério Preparação intensa para superar o quinto lugar que a equipe alcançou ano passado na competição Este ano o atleta já conquistou o prêmio de atleta revelação no Festival Mercosul de Voleibol A gente está treinando muito para ter um título melhor que ano passado, porque a gente não foi muito bem ano passado Estamos treinando bastante, tivemos agora as primeiras competições oficiais da Federação Gaúcha de Voleibol Que é o torneio início, onde a gente foi vice-campeão na categoria mirim e foi campeão na categoria infantil e infanto São as competições que as três categorias que nós vamos participar no festival estão envolvidas e tem bons resultados aqui no estado Agora vamos colocar a prova aí contra equipes também de outros países O campeonato é reconhecido pela Confederação Brasileira de Voleibol Sinônimo de credibilidade e alto nível para a competição Uma coisa é a gente ficar pregando que a competição que nós promovemos é boa Outra coisa é a CBV confirmar isso como uma competição oficial E todos os participantes que vêm aqui para a estrela saber que vão encontrar uma competição de alto nível Com uma estrutura adequada, com todo o suporte necessário para poder competir em alto nível Ter bons adversários, jogos, enfim, é a garantia de que é um evento com credibilidade E a seguir a gente segue falando de esporte A LAF empata com o Orlândia em casa, nós já voltamos A Prefeitura de Lagiado realizou ontem a entrega de um terreno à Câmara de Vereadores A área vai ser usada para a construção da sede própria do Legislativo O terreno de 2.200 metros quadrados fica no entroncamento da rua Oswaldo Matias Eli E a Avenida dos Ipês no bairro Montanha O Legislativo já reservou R$ 1.800.000 para a concretização do projeto Que ainda precisa ser aprovado em plenário O SESC Lagiado realiza a corrida e caminhada noturna na madrugada do dia 27 de maio A prova é parte da programação do Dia do Desafio Mobilização Mundial em prol da saúde e da atividade física A atividade começa à meia-noite e um com largada no Posto Faleiro O percurso tem 3 quilômetros de extensão pelas ruas centrais da cidade As inscrições podem ser feitas diretamente no SESC Lagiado Ou pelo telefone 3714 2266 Para participar da corrida e caminhada é sugerida a doação de 1 kg de alimento não perecível Ao longo do dia, outras atividades fazem parte da programação da competição saudável Das 8 horas da manhã às 5 da tarde no Parque Professor Teobaldo Dicke A LAF encarou ontem a equipe do Orlândia pela 11ª rodada da Liga Nacional Partida contra a equipe que foi vice-campeã da competição nos dois últimos anos consecutivos Jogo difícil e que terminou com igualdade no placar A LAF de novo na Liga Nacional Dessa vez o desafio era contra o time do Orlândia Com 17 e 19 no contra-ataque foi Tininho Que na velocidade de dedo chutou e ela acertou a trave Boas-vindas do time de Lagiado para a equipe visitante A resposta veio aos 15 e 47 nesse chute de Dieguinho 13, Edson escorregou, sofreu a carga O Orlândia tentou na primeira e na segunda o Douglas isolou 9 e 18 para acabar a primeira etapa Jogada bem trabalhada de pé em pé E no fim Marcelo Giba teve a chance Menos de um minuto depois Silva deu brecha Douglas gerou nele e quase abriu o placar Pouco menos de 3 para o fim Felipe tentou no chute que rascou a trave do Chico E aos 2 e 6 Dá bola rápida de adxão para Edmar E o BGC que se atirou para decretar 1 a 0 a LAF no complexo esportivo Para encerrar a primeira etapa a 50 segundos Só que a bola veio cruzada forte e Jackson só empurrou para o fundo do gol Para igualar a partida e fazer o primeiro do Orlândia Na segunda etapa 16 e 48 Jogada pelo meio Edmar limpou O lance bateu David pegou Aos 14 e 24 O G7 tentou encobrir David Também não rolou Um minuto depois Aos trancos e barrancos Mas não é possível Ela insistia em não entrar E aos 8 e 42 Dieguinho na cara de Chico bateu firme 5 e 20 Silva Jogada individual Melzinho na chupeta para a Bip E acabou assim no complexo esportivo da Univates A LAF 1 Orlândia também 1 O time deles é de qualidade Está brigando para ser os primeiros lugares lá E nós estávamos jogando de casa A gente procurou impor em cima deles no primeiro tempo Trabalhamos bem a marcação em cima A gente saiu na frente Tomamos um gol de goleiro linha No finalzinho ali E o jogo foi aquele Em detalhe Graças a Deus a gente saiu com um ponto Contra uma equipe dessa A gente não pode reclamar Que tem muita qualidade A gente veio para cá Para ganhar uns dois jogos A gente perdeu dois jogos em casa O importante é que a gente Achava que ia fazer seis pontos Mas isso aí é a Liga Nacional Nenhum time Está disparado Nenhum está lá embaixo E a equipe da LAF Vem num crescimento muito bom E eles não jogam com um back de ofício lá Então o time deles é muito rápido Desde o começo do jogo até o final Correria Sempre tem gente no segundo pau Mas foi um bom empate As duas equipes queriam o gol Mas ficou de bom tamanho o empate Para as duas equipes Agora o importante é que é trabalhar O time está bem Está trabalhando bem a marcação E continuar nessa pegada Se Deus quiser a gente conseguir classificar Que é o nosso objetivo No sábado o Complexo Esportivo Vai ser sede da partida Entre a LAF e São Luiz Gonzaga A rodada é válida pela Série Ouro de Futsal E o Jornal do Univate de hoje Fica por aqui Nós voltamos amanhã à noite A partir das seis e meia Tenha uma boa noite Obrigada pela companhia Tenha uma boa noite E até amanhã Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri